Olá, bem-vindo à live dos 13 reinos de Sadae. Deixa eu começar aqui. Hoje é segunda-feira, 28 de setembro de 2020. Meu nome é Tadeu Veiga, bem-vindos a todos. Hoje nós vamos fazer uma pequena introdução, repassando como a gente chegou nos 6 reinos de Sadae. E hoje a gente chega nos 13. Vamos ver como a gente consegue construir, como andou os 13 reinos. A situação hoje é um pouco ruim para Sadae, porque quando o Sadae chega nos 13 reinos, é a fase mais negra, a fase mais complicada desse planeta que está em algum lugar do universo chamado Sadae. E por que é a fase mais complicada? É a fase com mais divisão, é a fase com mais problemas, mais conflitos, e onde os reinos estavam todos em conflito entre si, não havia paz, não havia harmonia e, por consequência, não havia prosperidade. Foram os tempos mais difíceis de Sadae. Como Sadae está numa linha de evolução muito à frente do planeta Terra, Sadae é um planeta mais velho do que o planeta Terra, habitado por seres humanos, mas já passou por várias fases de evolução. Nessa fase dos 13 reinos que a gente vai descrever hoje, é o momento em que Sadae mais se parece com o planeta Terra. Qual que é a boa notícia aí? Se a gente conseguir entender, compartilhar, visualizar o caminho que Sadae traçou entre essa fase, quando surgiram os 13 reinos, e a fase atual de paz, harmonia e prosperidade, a gente consegue ter uma referência para o próprio planeta Terra. Quando a gente fala de desenvolvimento humano, a gente sempre busca uma referência para as pessoas. Então as pessoas buscam seus ídolos, seus modelos, aqueles que a gente chama de referência. Então, Sadae se posiciona para o planeta Terra como essa referência de planeta. É um planeta Terra que deu certo. E o que eu gosto de exercitar essa visão é justamente compartilhar essa ideia de que é possível, porque Sadae é habitado por seres humanos, seres humanos iguaizinhos a nós. Eles não têm nenhum superpoder, eles não têm nenhuma outra qualidade que não sejam as qualidades humanas. Então essa é a ideia, então é assim que a gente pode visualizar o mundo de paz, harmonia e prosperidade. Então vamos ver como é que o Sadae chegou nessa sua crise. Eu vou passar rapidamente aqui. Opa, peraí, peraí. Aqui, muito bem. Eu chego lá, eu estou ainda pilotando, já já eu pego a rapidez. No início, como a gente já comentou, eu não vou levar muito tempo nessa fase, mas no início, o Sadae, no seu formato triangular, a gente precisa entender que não é um formato específico. A gente usa um triângulo para representar a Sadae porque ele é um planeta com três áreas, onde três energias diferentes, elas dominam essas regiões energeticamente. Então tem a região da luta, a região da amizade e a região do isolamento. Para a gente entender melhor, a gente utiliza o triângulo para representar, mas você pode imaginar um planeta de qualquer formato, normalmente redondo, mas com regiões onde as energias se concentram. Então tem o centro da região da luta, é representado pelo vértice do triângulo 1, o vértice 1 do triângulo. O centro da região da amizade, pelo vértice 2, e o centro do isolamento, pelo vértice 3. No início, os habitantes eram atraídos pela força dessa energia e se identificavam com essas três energias. Então no início de Sadae, vamos comparar mais ou menos com o tempo das cavernas do planeta Terra, os habitantes se dividiram em três regiões. Aí existiam os três tipos de defesa que eles conheciam. Obviamente, se você imaginar um reino protegido por muralhas, só existia um tipo de defesa. Na região da luta, a energia da luta, na região da amizade, a energia da amizade, e na região do isolamento, essa energia do isolamento, representada aqui pelas imagens, O exército na muralhas, o exército na muralha, significa o quê? Eu me relaciono com base na agressividade, a forma de eu me defender, a forma de eu me relacionar com o mundo. No reino da amizade, eu me relaciono com um comércio, com negociação, com trocas, eu ofereço alguma coisa para obter algo em troca, e o reino do isolamento se defende com esse símbolo das portas fechadas, ou seja, se isola para evitar as ameaças. A gente já comentou como que isso foi evoluindo, mas agora a gente tem, pelo menos graficamente, essa ideia. Se você já pensar, em termos pessoais, de se identificar, se você se identificar... Olha, eu estou vendo o pessoal entrando aqui, mas hoje, realmente, eu não vou poder dar boas-vindas, porque eu não estou conseguindo gerenciar as duas máquinas, não, tá bom? Mas eu estou vendo aqui, se eu conseguir ver na gravação depois, eu mando um agradecimento especial para todo mundo aqui, tá bom? Eu estou vendo as pessoas entrando aqui, mas eu não consigo gerenciar. Então, se você, mesmo agora, nessa fase, você já consegue se identificar com qual reino você tem mais afinidade. Se você prefere, para qualquer atividade que você pensar em fazer, você prefere a energia da luta, a energia da amizade, ou a energia do isolamento. Se você prefere atividades mais isoladas, mais tranquilas, se você prefere atividades de compartilhamento, ou se você prefere atividades de disputa. Isso já é uma ideia, já é uma dica de qual energia você se conecta mais, tá bom? Mas isso, se você ver os episódios detalhados dessa série, você vai se aprofundar um pouco mais. Muito bem, aí, nós também já mencionamos que, ao longo dos anos, né, anos e anos, a população vai crescendo, os reinos vão se expandindo, e aí existem os reinos 4, 5 e 6, né? Passamos a ter 6 reinos, então, a junção, né? Quando o reino da amizade alcança o reino do isolamento, surge o reino da atenção. Quando o reino da amizade alcança o reino da luta, surge o reino da assertividade. E quando o reino da luta encontra o reino do isolamento, surge a estratégia. Isso é como os territórios, se você imaginar aqui, é como no Grande ABC. As cidades foram crescendo até se encostarem. Os reinos foram se juntando, e aí houveram uniões, né, dos nobres, aí, dos dois reinos, e foi criado um terceiro reino na divisa aí entre os três reinos principais. Quando chegaram, quando chegou nesse nível, né, o planeta, foram criados os dois níveis de defesa. Então, como era uma combinação, por exemplo, de duas energias, os novos reinos propuseram que fossem criados dois níveis de defesa. A muralha, que é o primeiro nível de defesa, e o castelo, para proteger. Então, eu uso a minha energia essencial. Por exemplo, se eu sou do reino da luta, eu uso a energia essencial de luta para me defender. O reino que juntou luta e amizade, ele usa, na muralha, a luta combinada com a amizade, que é a assertividade. A energia que sobra fica para o castelo. Isso a gente também pode explorar um pouquinho mais em detalhes, mas cada reino combinado, os reinos quatro, cinco e seis, criaram essa forma de defesa. Então, além da energia combinada, um segundo nível. Porque o que acontece se alguém furar a defesa na muralha? Eu preciso ainda continuar me defendendo. Eu preciso, inclusive, mudar a estratégia. Se meu exército perdeu a batalha, eu preciso mudar a estratégia para continuar defendendo o que eu tenho de mais precioso, que está guardado lá na sala do rei, que a gente já menciona também. Já mencionamos nos episódios anteriores. Agora, a coisa começa a complicar. Agora a gente vai chegar em 12 reis. Só vai ficar faltando o último para a gente completar 13. Da mesma forma, a expansão de Sadae, a expansão de população, de conhecimento, de recursos técnicos, de tecnologia, permitiu, então, que os reinos agora, que estavam ainda bem caracterizados e isolados por região, entre as regiões foram criados novos reinos. Esses reinos, eles não têm um nome específico, porque se você olhar, por exemplo, o reino 8, ele é um reino que está na região azul, ele está na região da amizade, mas ele tem uma boa parcela de isolamento. Então, ele é um reino de amizade com uma boa quantidade de isolamento. Então, ele está mesmo entre o reino da atenção e o reino da amizade. É assim que se caracterizam os reinos 8, 9, 10, 11, desculpa, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Os reinos que foram criados nessas regiões entre os reinos essenciais e os três reinos seguintes. Então, se você olhar, nós vamos ter três reinos em cada região de domínio das energias. O reino 1, 10 e 11, ele tem como energia principal a energia da luta. Então, todas as pessoas que se identificam e que pertencem a essa região têm como motivação principal a energia da luta. Então, aquilo que a gente falou, atividades de disputa, estar na liderança, gostar de desafios. A gente falou, então esportes, esportes mais radicais, esportes que me deem o prazer de vencer, adrenalina, arriscar a vida. Todos esses esportes que me dão essa sensação de disputa e de vencer alguém, mesmo que seja eu mesmo, tem essa identificação. A gente usa esportes como exemplo, mas qualquer atividade. Então, numa atividade profissional, por exemplo, quem se identifica com o reino da luta gosta de liderar, gosta de bater meta, gosta de ser o primeiro, gosta de ganhar os prêmios. Se tiver uma disputa de quem vende mais, vai ser a pessoa que vai querer vender mais. No reino da amizade, a palavra de ordem é a ajuda, o suporte ao próximo, a colaboração. Então, não faz muito sentido vencer. Então, se você pensar naquela energia do Ubuntu, aqui no planeta Terra, se identifica bastante com essa região azul, o que significa o quê? Eu preciso do todo para sobreviver. Então, não basta eu vencer. Eu sozinho, eu não sobrevivo. Então, você vê que não é muito uma opção. Na verdade, essas energias vão sendo desenvolvidas de acordo com o ambiente e com várias condições internas de cada pessoa e externa do ambiente. Então, num ambiente hostil, a luta prevalece porque é matar ou morrer. Num ambiente diferente, num ambiente mais precário, eu só consigo sobreviver em grupo. Então, eu preciso preservar o grupo, como algumas tribos da África, elas preservam o grupo porque sozinho ninguém vai sobreviver. E no reino do isolamento, também, de acordo com as características geográficas e do ambiente internas das pessoas. Então, você pode imaginar ambientes mais hostis, mas aqueles de neve, de inverno, em que o deslocamento e o grupo acaba que é muito mais difícil. Então, a sobrevivência, muitas vezes, depende, sim, de você se isolar ou se isolar em pequenos grupos. Então, isso é uma construção, é uma evolução. E no planeta Terra é igual. Então, essas energias, elas se manifestam muito claramente entre todos. Então, você vê, apesar de a gente chegar agora com 12 reinos, nós utilizamos a energia essencial ainda para identificar as pessoas. Cada três reinos, dividido aí nos 12, cada três reinos se identificam com cada uma das energias. Então, o reino, deixa eu ver aqui, o 1, 10 e 11 com a luta, o 7, 3 e 12 com isolamento e aí você tem o básico, o 6 que tem a mistura dos dois. O 6 é bastante equilibrado entre os dois. Se você está no reino 6, começa a pender mais para o isolamento, você é 12. Se você começa a pender mais para a luta, você é 11. Isso a gente tem técnicas para identificar, mas, na verdade, é assim, você começa, à medida que você vai ficando mais familiarizado com esse mapa de Sadae, fica mais fácil de se identificar. Mas, basicamente, a gente está falando aí das três energias básicas. Aí, o que acontece, então, com esses 12 reinos? Se você não conseguir se identificar com nenhum dos 12, e isso aconteceu em Sadae, a gente vai, então, completar o 13º reino, que é o reino da flexibilidade. Por quê? Lá, nessa época, em Sadae, quando as pessoas começaram a serem atraídas pelas três diferentes energias, algumas pessoas sentiam o mesmo nível de atração pelas três. Então, foi muito difícil que elas se sentissem em casa, em qualquer uma das três regiões principais, azul, vermelho e verde. Não conseguiram. Não conseguiram. E, na verdade, se você lembrar, lá no centro do planeta, também existe a cúpula de Sadae, que é onde os sábios se reúnem para discutir todas as questões do reino, de todos os reinos. Os reinos se unem lá, onde as energias são equilibradas, e eles se reúnem lá. Essas pessoas, naturalmente, acabaram migrando para o centro, uma, para se encontrar com os sábios e poder perguntar e poder ter orientações, e outro motivo, por conta de que, como a atração era igual, elas encontraram mesmo o equilíbrio geograficamente no centro do planeta. O que a gente recomenda? Você tenta, sim, se identificar com as três energias. Mas, se as três energias estão na mesma intensidade para você, se tanto faz para você a luta, a amizade, o isolamento, você é um candidato a habitar o décimo terceiro reino. Como que isso é... Opa, deixa eu ver aqui. Ah, legal. Estou vendo aqui as fotos, o pessoal está mandando aqui as imagens. Legal. Então, é isso. No nosso autoconhecimento para o planeta Terra, Então, a gente começa agora a criar exemplos, que é o que eu vou começar a criar a partir da próxima live. Exemplos mais claros de cada um dos treze reinos para que você possa se identificar claramente como é que funciona a sua cabeça, como funcionam as suas reações, e por que, que a gente falou dos arrependimentos, como funciona essa mecânica. Para a gente entender essa mecânica, a gente vai também passar a entender que quando chegamos no décimo terceiro reino, a gente chega nos três níveis de defesa. Porque as energias estão tão complexas, divididas em treze reinos, que dois níveis só não estavam sendo suficientes para que as pessoas exercessem as suas reações naturalmente. entenda que não é uma opção, isso são, os três níveis de defesa são reações naturais dos seres humanos. Então, nesse ponto de Sadae, com treze reinos, e todos os habitantes reagindo de forma instintiva, eles estavam reagindo muito mais voltados ainda ao tempo das cavernas, em uma combinação de energias naturais e muito primitivas. O que significa isso? Está tudo bem no seu reino. Está tudo bem no seu reino. Quando chega alguma ameaça, se no nível um você coloca a luta, é uma luta sem consciência, é uma luta sem controle, é uma luta sem noção. Você luta como se não houvesse amanhã. Então, muitas vezes, muitos exércitos perdem guerras por não se prepararem, por tentar fazer coisas sem controle, sem estratégia. Você perde a estratégia. Então, quando você quebra essa união da energia e usa ela separadamente em três níveis, é isso que acontece. Aí você fala, ah, então, quer dizer que é errado utilizar o exército e o namorado? Não, não é errado. Mas é errado enquanto você usa o exército como um homem primitivo. Como é que eu comparo isso com o planeta Terra? É você reagir para qualquer coisa que acontece na sua vida com agressividade, sem tentar entender até se é alguma ameaça ou não. Às vezes, você pensa no seu dia a dia que você está sofrendo uma ameaça e, na verdade, nem era. Seria alguma interrupção natural. Onde isso era mais visível no planeta Terra é no trânsito. Você sai para dirigir o seu carro e você imagina que alguém que passa na sua frente é uma ameaça de morte e ele está querendo te matar, está ofendendo a sua masculinidade, está ofendendo a sua liderança. e você reage de uma forma quase que sem pensar. E mesmo você depois, ao analisar a sua reação, você vai perceber que você reagiu de uma forma errada e daí vem os arrependimentos. Qualquer combinação tem um terço de chance de estar certa, porque para qualquer situação eu deveria usar a luta, a amizade ou o isolamento, mas em conjunto. Quando eu tenho o domínio das três energias, eu consigo dosar a energia da luta sem perder a noção da amizade, sem perder a noção da estratégia. Quando eu uso a energia da luta sem controle, eu bloqueio a amizade e é quando eu brigo e perco amigos. E quando eu luto sem estratégia, eu perco a guerra, porque ou eu gasto todos os recursos, ou eu vou que nem um doido e não percebo que eu estou entrando numa armadilha, eu enfrento alguém que eu não tenho condições de vencer, eu não me preparo para a luta, eu simplesmente reajo. Então, estamos falando aí do nível um. Ah, então quer dizer que a amizade no nível um é correta? Eu não sei, eu tenho um terço de chance de acertar. Numa ameaça qualquer, dependendo da intenção da pessoa, o que significa amizade com estratégia e com luta? Você se relaciona com a pessoa, você negocia e você faz uma negociação sem abrir mão dos seus valores, sem entregar o que você tem na sala do reino, que são os seus valores, por exemplo. Uma negociação de corrupção, por exemplo. Não é guerra, mas é uma negociação errada. Então, você abre mão dos seus valores, por exemplo. Então, você aceita subornar alguém ou você aceita suborno de alguém, então quer dizer que você está abrindo mão de um valor que é da ética e da honestidade. Então, se você precisar fazer isso para sobreviver, você já está usando uma estratégia sem muita noção de defesa de valores. Ou então, você pensa que você tem um valor, mas na verdade isso não é um valor. Por isso que a sala do rei é importante você saber para uma negociação, quando você faz um curso de negociação, por exemplo, é importante você saber quais são os limites. Até numa questão simples, se você é um vendedor de uma loja, você precisa saber até que ponto você tem, quanto que é a sua delegação de desconto. Você fala assim, aqui você pode chegar até o preço mínimo. Agora, você não vai, na primeira oferta, você não começa a oferecer pelo menor preço. Então, você vai vender seu carro, todo mundo já sabe, parece que já é um ritual. Você pede sempre a mais porque a pessoa vai pedir desconto e você vai descontar. Só que todo mundo tem um limite. Então, essa arte da negociação é descobrir o limite sem você perder muito. Então, uma negociação sem noção de luta, você acaba entregando mais do que você até seria necessário. Então, essa é a questão. Isso é bastante interessante. Então, os cursos de negociação ajudam a uma estratégia de defesa na base da amizade que é muito importante. E a questão do isolamento? É importante você, de vez em quando, você vai precisar fechar as barreiras? É aquilo que a gente falou. Eu preciso entender quais são as ideias, quais são as ameaças que eu realmente não quero que entrem no meu reino. Então, eu evito. Tem coisas que eu sei que não adianta alguém me oferecer. nem até alguém me oferecer, que eu falo, oferecer drogas, por exemplo. Eu não vou negociar. Tem coisas que não tem negociação. Então, a questão é isolar. Então, eu vou evitar certas situações que eu sei que as pessoas vão ficar insistindo? Sim. Então, dependendo dos seus valores, você coloca toda a sua energia, todas as três energias no isolamento também. Agora, isolamento, sem controle, sem consciência, significa o quê? Perder várias oportunidades de se relacionar com várias pessoas ou não frequentar determinado ambiente. Ah, eu não vou frequentar determinado ambiente porque as pessoas consomem droga lá. Ah, eu não vou frequentar determinado ambiente porque as pessoas fazem não sei o que lá. E eu não vou. Aí você acaba ficando como a gente está hoje, que é na pandemia. Não é uma estratégia de isolamento pensada. Eu não vou hoje num evento qualquer se eu tenho risco de contrair uma doença que ainda não tem cura, que ainda não tem vacina. A estratégia é o isolamento. É um isolamento pensado. Agora, o que as pessoas estão discutindo? Formas de negociar esse isolamento. O que dá para abrir mão? Aonde que eu preciso ir? Onde é essencial? Então, isso precisa ser uma questão pensada. Então, olha a diferença. Isolar sem controle, você perde a oportunidade. Você diminui a prosperidade. Como é possível recuperar a prosperidade? Fazendo um isolamento consciente. Então, aí precisa ser discutido passo a passo as estratégias de abrir o isolamento ou não. O que acontece com a luta? A gente está vendo também pessoas que não obedecem algumas regras, alguns protocolos, acaba que estão acontecendo algumas lutas sem muito preparo. Alguns com os exemplos muito bons, que as pessoas, quando estão preparadas, sabem defender os seus pontos de vista e os protocolos de proteção. e outros que acabam indo para um lado perdendo a razão. Quando você agride, quando você chuta, quando você quebra alguma coisa na rua, no estabelecimento, você perde a razão. Você teria o direito de continuar argumentando, mas sem controle, sem consciência, a luta é a primeira que perde a razão, porque passa para ser uma questão de agressividade, falta de controle. Então, tudo bem, isso é o nível 1. O que acontece no nível 2? Se você já gastou uma energia, você não pode repetir. Isso que não pode, na verdade, isso é o que acontece com o ser humano. Se você usa a energia da luta no nível 1, não sobra a luta para o nível 2 e não sobra a luta para o nível 3. Se você usa a luta, você só tem a amizade e o isolamento como recurso. Então, se você gastou a luta na muralha, mas você perdeu a defesa número 1, a invasão, a ameaça chega na porta do castelo. Aí você tem amizade ou isolamento. E aí, você usa o que? Lembrando que isso é uma reação natural. enquanto você não conseguir ter a consciência de escolha desses níveis de energia, você acaba agindo como um instinto. Então, você briga demais para defender alguma posição. Se você perde, você passa a usar naturalmente uma outra energia, como o isolamento, por exemplo. São aquelas pessoas que se não for do meu jeito, eu não brinco. Então, eu perdi a negociação, eu não vou conseguir liderar, eu não vou conseguir fazer as coisas do meu jeito, eu viro as costas e vou embora. Parto para um isolamento sem controle também. Então, isolamento, por exemplo, eu não vou viajar com um grupo porque eu perdi. Eu queria ir para um lugar e não vou mais, o grupo votou na maioria, então eu vou, eu me isolo, eu saio do grupo. Isso é um exemplo de um isolamento sem controle. E o terceiro nível é aí o último recurso. Se você perdeu a negociação do nível 2, aí muitas pessoas vivem sem até chegar no nível 3, que é o nível mais profundo de ameaça e de reação. Então, uma luta no nível 3 é uma luta de vida ou morte. Isolamento no nível 3 é fuga, isolamento total. E a amizade no nível 3 é entregar todos os recursos, se render, até como a gente falou, para a escravidão, por exemplo. Então, imagina que você é um rei e você está lá na sala do rei e o seu reino está sendo defendido, não importa os níveis, e aí o exército inimigo chega na sala do rei. Um rei que tem como nível 3 a luta, ele vai sacar a sua espada e vai partir para a luta, não importa se tem um exército, se tem um guerreiro, ele vai defender o seu reino, os seus valores com a sua própria vida. Muitas vezes, chegando nesse nível, ele é capaz de ganhar, porque às vezes as pessoas que chegaram lá não estão defendendo os valores, só estão defendendo coisas que não são tão importantes. então tem vários casos de que a hora mesmo que você vê nos olhos e você percebe que a pessoa está lutando pela sua própria vida, muitas vezes a batalha é vencida pelo rei nesse nível aí, porque ele realmente está defendendo uma questão de vida ou morte. O que significa o nível 3, então, o rei para o isolamento? Aí no filme de Troia tem esse exemplo, quando Troia foi invadida, eles pegam a espada de Troia e fogem, fogem para as montanhas. Então, a última coisa que eles tinham que preservar era o herdeiro do trono e a espada de Troia e eles fogem. E a cidade é toda arrasada e dominada pelos invasores gregos. Então, esse é um exemplo de isolamento. E a amizade, como a gente falou, seria o rei ceder, se entregar para não morrer. Então, ele acha que viver é mais importante do que defender a sua honra. Isso é por isso que a gente fala, não tem certo ou errado. Tem, isso não é uma opção, é uma característica do ser humano. Você só vai descobrir quando você chegar nesse nível o que é mais importante para você. Então, o nível da amizade, fala, bom, eu prefiro ser um escravo vivo do que um herói morto. e eu não quero fugir, então eu aceito. Isso é de cada um. O problema, agora, deixa eu voltar aqui para a cena anterior, o problema é que em Sadai, tudo isso que eu estou descrevendo, estava acontecendo mais ou menos como está acontecendo hoje no planeta Terra. tudo muito na base da reação, na base da disputa, sem que os reinos estejam coesos. Então, as energias estão quebradas, existe claramente essa polarização, no caso de Sadai, a polarização ela é em três partes. Então, todos os reinos estão com os três níveis de defesa separados, as energias estão acontecendo isoladamente. Então, quem é da luta, parte para a luta. Agora, quem é da amizade, por exemplo, quer dizer, quem é da amizade e não luta, não, é aquilo que a gente falou, são os três níveis. Quem é da amizade, primeiro tenta se defender para manter a harmonia, mas se não conseguir, vai usar a energia do isolamento e a energia da luta nos três níveis, cada vez com mais intensidade e cada vez com menos controle. Então, eu sou da essência da amizade, eu estou tentando a harmonia com alguém da luta, não conseguir, eu vou tentar fugir, eu vou tentar me isolar. Perceba que ainda sem controle, isso é uma reação natural. Se eu tentar fugir, tentar me isolar e não conseguir, aí eu parto para a guerra. Aí acontece o quê? Uma disputa de alguém da luta, que é bom da luta, nasceu na luta, e alguém do reino da amizade, que absolutamente nunca praticou, não domina a arte da luta e parte para a guerra. Então, praticamente, quem acaba dominando, é a luta, então, a disputa, e é uma luta insana, uma luta sem, não é um embate, não é um debate. Se os dois reinos, ou se os três reinos, estiverem em equilíbrio, as energias são iguais para todo mundo. Então, todos decidem debater, todos vão ter um debate, que é o que a gente sonha, por isso que eu falo, é uma referência, Sadai hoje, é uma referência para o planeta Terra, porque já passou por esse ponto. O que a gente sonha hoje? Que uma disputa política, por exemplo, fosse um debate de ideias. E esse é um sonho, que a gente fala, poxa, direita, esquerda, não podem se encontrar. Dois times de futebol, no Brasil, a gente está com jogos de torcida única. Então, nem no futebol, a gente consegue praticar uma disputa saudável, eu tenho que isolar. Então, se a luta, ela é primitiva, a energia é primitiva, eu preciso isolar, eu não consigo colocar duas pessoas que torcem para os times diferentes no mesmo estádio de futebol. Você não consegue conviver, as pessoas acabam fazendo coisas que não fariam se tivessem consciência, fazem coisas assim que se arrependem. Então, esse é o grande problema de você não ter controle. Então, os próximos capítulos agora, a gente vai se concentrar, primeiro, para entender cada um de nós, entender em qual dos treze reinos a gente está com esses três níveis de defesa. Ou seja, quais são as minhas reações automáticas? Três níveis ainda é muito complexo para a gente começar. Por isso que eu recomendo que a gente pense sempre no nível um. É o nível mais simples e é o nível que eu consigo reconhecer. Então, hoje você começa a imaginar as vezes que você errou, que você se arrependeu, foi por quê? Você se arrependeu por uma reação de luta? Então, se você normalmente se arrepende por uma reação de luta, é porque você tem naturalmente a reação de luta sem controle. Então, você luta antes e pergunta depois. É igualzinho para a amizade. Se você tem a reação natural mais frequente da amizade, o seu arrependimento vai ser mais frequente de ter aceitado, de ter cedido, de ter recebido alguém, de ter ajudado alguém, de ter acreditado em alguém. Você se arrepende, mas isso vai ser recorrente, porque isso está na sua essência, enquanto você não assumir o controle. Então, você também tem um terço de acertar, um terço de chance de acertar na amizade. Então, basicamente, se você sempre reagir com a amizade, você, com a energia da amizade, vamos dizer assim, você vai acabar se arrependendo mais vezes na amizade. Nossa, me arrependi de ter acreditado, me arrependi de ter ajudado aquela pessoa, me arrependi de ter parado de fazer o que eu estava fazendo, para ajudar a pessoa naquela tarefa. Tem pessoas que valem a pena ajudar. Então, não é simplesmente fazer uma coisa ou outra, é avaliar a situação para decidir qual é a reação correta. Mas o primeiro passo para você poder avaliar a situação é se reconhecer. Por isso que a gente fala do autocontrole. A primeira coisa é a consciência. É saber que eu, se eu estiver no piloto automático, eu vou reagir com luta, com amizade ou com isolamento. É a mesma coisa quem tem a energia do isolamento. Qualquer ameaça, eu prefiro ficar sozinho. Eu me retiro das discussões, eu saio dos ambientes, eu não frequento ambientes em que eu me sinto ameaçado, eu dou uma desculpa qualquer, eu procuro fugir. A minha primeira reação é me isolar. Quantas oportunidades eu não vou perder. então, eu vou também acumular arrependimentos de isolamento também. Assim que eu conseguir identificar o gatilho, ou seja, quais situações que provocam essa reação natural, eu consigo freá-la. Isso que é o legal, porque, na verdade, se você olhar aqui o triângulo, são nuances, são mais de 50 tons de azul, vermelho e verde, então, todo mundo tem luta, todo mundo tem amizade, todo mundo tem isolamento no DNA. É só uma questão de praticar. Quem está na amizade precisa praticar luta e isolamento e assim vice-versa. Quem é da luta precisa praticar amizade e isolamento. Por quê? Caso contrário, se você decidir que você é da amizade, e você decide lutar, você vai agir como se fosse uma caricatura. Você precisa praticar a luta. Praticar o quê? Se defender. Não estou falando de luta física, mas você precisa praticar a defender os seus direitos. Como é que você defende os seus direitos? Você cede? Você xinga? Você ofende a pessoa? Ou você se prepara, estuda e cria argumentos? Essa é uma questão. Então, se você percebe uma deficiência nessa área, você precisa, a primeira coisa, é começar a praticar. Praticar em coisas mais fáceis. Quando a gente faz isso conscientemente em uma empresa, é a tal da delegação. Então, eu vou delegar uma tarefa que seja mais simples, mas que requer a energia da luta. Liderar uma equipe, por exemplo, uma tarefa pequena. Eu posso pegar uma pessoa da amizade e do isolamento e passar essa delegação aí de luta. E, ao contrário, também, uma pessoa muito enérgica, que age muito, assim, sanguínea, eu posso delegar uma atividade de atendimento a cliente, por exemplo, onde você precisa exercitar o autocontrole, a negociação e tudo mais. Todo mundo vai ganhar. Todo mundo vai ganhar. Quando todo mundo aumentar os seus níveis de domínio das três energias, que é o que aconteceu em Sadae, eles descobriram que essa disputa não levava à prosperidade. Eles descobriram que a prosperidade se dá quando todo mundo domina as energias. Então, Sadae vai ficar no final, deixa eu ver se eu tenho aqui, Sadae vai ficar no final um equilíbrio de cores e energias. Não é mais um lugar onde cabem energias isoladas. Todos os habitantes hoje conseguem se identificar e quando um ou outro começa a perder o controle, os outros ajudam. Porque aí sim, você só pode ajudar o outro depois que você tem o seu autocontrole. E lógico, o pessoal em Sadae, os habitantes de Sadae não tem sangue de barata. Eles sofrem ainda, eles têm ainda seus conflitos, mas um ajuda o outro. Então, quando você perde o controle, por exemplo, fica mais fácil porque o outro reconhece e te ajuda a voltar ao centro, te ajuda a equilibrar as três energias. Tá bom? Então, esse é o recado da live de hoje. Eu estou vendo que está chegando já no final, faltam cinco minutos, eu não vou me estender para os próximos assuntos, eu estou vendo aqui os comentários, né? Mas, eu vou utilizar os últimos cinco minutos para só fazer mais alguns comentários e ver aqui para a gente ir finalizando, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Eu estou usando essa nova ferramenta, estou me acostumando ainda com ela, então eu agradeço vocês enviarem os feedbacks aí depois pelo WhatsApp, pelo próprio Instagram, pelo Direct, para eu poder ir ajustando, tá? Eu ainda quero combinar as duas, ter as mensagens e ter essas imagens aqui que eu acho que ajuda mais e nas próximas, nos próximos lives eu vou encaminhar, aí sim, a gente vai exercitar os três níveis de energia e como a gente pode se identificar e assumir o controle. Então, para cada um dos treze reinos a gente vai passar por aí. E a pergunta que não quer calar, existe um reino melhor do que o outro? qual reino é melhor? O reino da luta é melhor? O da amizade é melhor? O do isolamento é melhor? Ou então o do centro? Já que o centro tem um equilíbrio, ele é melhor? Essa é a pergunta para a próxima live. Vai aí pensando, é lógico que quem fala que é, quem fala que está no reino da luta vai falar que é do reino da luta. Eu tenho a colinha aqui, deixa eu ver se dá tempo, eu vou aproveitando para dar uns spoilers aí da próxima live. Quem é da luta vai se descrever somente com qualidades da luta e não com os defeitos da luta. Quais são as qualidades do reino da luta? Audácia, competitividade, energia, persuasão, ambição e autoconfiança. Então ele vai falar, não, vem para o meu reino que o meu reino é o reino da autoconfiança. O reino da amizade vai falar que o meu reino é o reino da confiança. Aqui nós confiamos uns nos outros. Essas são as qualidades do reino da amizade. E do reino do isolamento? Aqui nós somos cautelosos, aqui é o reino da cautela, então a gente é mais cauteloso. E o reino da flexibilidade? Aqui nós somos tolerantes com todos, nós somos o reino da tolerância. Olha que bonito, cada reino se fechou no seu próprio universo, e por isso que Sadai virou, essa fase virou o planeta Terra. Cada um olhou para sua própria qualidade, achou que a sua qualidade era a melhor do mundo, todo mundo se considerou a última bolacha do pacote e pararam de olhar uns aos outros. E por isso que virou essa bagunça parecida com o planeta Terra. Muito legal, estou sem ideia aqui do cronômetro, meu cronômetro de gravação está me dando 53 minutos, então imagino que eu estou próximo de terminar, então eu vou seguindo adiante. Se vocês tiverem alguma pergunta, me passa aqui na mensagem, estou conseguindo ver aqui as mensagens, muito legal, e aí então agora, na próxima live, eu vou explorar melhor essa questão das qualidades, como que as pessoas se veem nos seus reinos, ah, legal, o horário é melhor, o pessoal está achando que esse horário é melhor, bacana, se funcionar, para mim também, quanto mais gente puder participar, melhor, então eu vou manter, se ninguém, se nenhuma manifestação encontrar, eu vou passar a fazer as lives das 8h30, às 9h30, que é para receber aí o pessoal. Então, e aí, o que que acontece, né? se você achar que tudo você vai resolver só com as suas qualidades, é importante você observar o outro, né? Eu, quando eu comecei a trabalhar com essa ferramenta, um dos maiores benefícios que eu consegui foi poder começar a reconhecer qualidades em pessoas que eu realmente não conseguia ver nada de bom. por exemplo, eu não sou do reino da luta, então é difícil você ver uma qualidade numa pessoa do reino da luta. Se você é do reino do isolamento como eu, você vai ter ídolos, referências, pessoas sempre mais próximas daquilo em que você se vê, né? Então você vai admirar qualidades de isolamento, dificilmente você vai admirar a qualidade de lutas e vice e vice-versa. Qual que é o efeito colateral em grupos, empresas, ONGs, equipes? As pessoas que decidem acabam tendo uma percepção parecida e você vai ver que vão se formando nichos nas equipes. Então é comum existir uma energia predominante em uma equipe. Por quê? Não é por acaso. isso se cria pela afinidade. As pessoas se admiram, umas convidam as outras. Se tiver um processo seletivo, por exemplo, as pessoas naturalmente vão se agradar pelo mesmo perfil e isso você corre o risco de criar grupos homogêneos. E você precisa ter essa diversidade de energia, você precisa da heterogeneidade para poder inclusive desenvolver inovação. não existe inovação sem conflito. Então em Sadae hoje existe conflito positivo. Em Sadae você pode sim dizer não concordo com você, eu acho que existe uma opção melhor. Em Sadae isso é possível. Em Sadae um grupo quando decide faz uma votação e alguém tem uma ideia boa, a melhor ideia passa a ser a ideia de todos. Todos apoiam a melhor ideia. Não existe um racha. Então porque aí quando uma ideia vence as outras pessoas não passam a se dedicar a estragar o projeto para provar que a ideia estava errada. Porque na verdade todos querem o bem de Sadae como um todo. Então eles conseguiram chegar nesse ponto. Se eu estou numa equipe de dez pessoas e eu voltei contrário, aquela pessoa que ganhou eu vou me dedicar da mesma forma para que o projeto dela seja bem sucedido. Porque na verdade o projeto dela passa a ser o meu projeto. Esse é o Nirvana e é como o Sadae está hoje. Então quando alguém vence uma eleição por exemplo as pessoas todas lutam para que os projetos deem certo e não se dedicar a fazer a vida do outro um inferno. por isso que eu falo que é mais um sonho de harmonia mas se eu conseguir transformar a minha casa em um reino de harmonia como um reino de Sadae já é um passo para melhorar o planeta Terra. Se eu conseguir transformar a minha roda de amizade em um reino de harmonia aplicando esses conceitos que a gente coloca aqui já é um passo. É assim que Sadae se transformou em um reino de amizade. de um reino de harmonia e prosperidade pessoa por pessoa aí pequenos grupos por pequenos grupos você não muda um país você não muda um planeta você muda você e aí a sua mudança influencia a mudança do próximo e assim você continua. Eu acho que acabou aqui o prazo eu vou finalizar muito obrigado eu vou finalizar a mudança eu vou finalizar a mudança O que é isso?